Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês o lançamento da Toque Cris de Janeiro. É uma guilhotina com três cortes sem a necessidade de trocar a lâmina. Altere o tipo de corte, ondas, linear e picote apenas deslizando o botão. A base metálica para facilitar estabilidade e maior durabilidade com as marcações. Ela possui também um braço extensor com centímetros e polegadas. Gostou? Deixe aqui embaixo a solicitação de compras com a cidade que você reside.